Gente, a água, asozinha, meu Deus, nem sai no vídeo, a cor da água é lindo Ontem esqueci de gravar a tour pelo quarto, vou gravar agora rapidinho, gente, tá tudo bagunçado Mas enfim, deram um upgrade pra gente, pra vir pra um quarto maior Com duas camas e a gente já jogou nossas coisas tudo aqui, mas tem essa mesinha E tem a vista da rua, são 5 horas da manhã agora, gente, nem o sol saiu e a gente tá de pé Mas hoje nós vamos snorkel Prontíssima pra snorkel E gente, eu ia colocar, deixa eu mostrar, um biquíni fluorescente E aí o Matt falou assim, você vai chamar os tubarões Porque eu não sabia que tubarão gosta de cor assim, né E aí eu pesquisei na internet que cor usar Eu só tenho um biquíni amarelo, esse branco amarelo e esse fluorescente aqui Tudo colorido E aí eu pesquisei na internet que eles chamam de yum yum yellow Que eles gostam de amarelo e também de cores fluorescente E aí eu vou com esse daqui que é menos amarelo, meu Deus do céu Bom, vou com esse lookinho aqui, tô levando minha mochila A gente vai levar GoPro, documentos Eu vou levar sutil e calcinha pra depois que nadar lá Esse daqui vai estar morado, aí eu vou trocar Tô levando protetor solar Tô levando minha lente de contato que eu vou colocar Tô pensando em dormir no ônibus Aqui é o corredor do nosso hotel, tem uns 5 andares esse prédio aqui Estamos aqui num ônibus A gente pegou uma excursão com esse lugar aqui Chama Miami Tours, eu vou deixar o site aqui embaixo E aí a gente vai até Key West Eles deram esse mapinha de Key West Key West, Key West é uma ilha bem no sul da Flórida Acho que é a última ilha E fica muito próxima de Cuba E lá tem umas águas assim, bem limpas O ônibus pra ir pra lá foi mais ou menos 36, 40 dólares pra cada um E são 3 horas e meia de viagem E eu vou dormindo, gente, porque ainda é 6 da manhã aqui Pegando lá a gente vai fazer snorkel Que é basicamente, eles colocam todo mundo num barco E aí eles vão pra alto mar E daí a gente vai nadar com aquela máscara assim Nada, dá pra ver uns peixes, coral, essas coisas E a água lá é bem famosinha assim Por ser bem limpa e dá pra ver tudo É, então tô bem limpa, gente O snorkel, eles vendem com o motorista aqui do ônibus Ou você pode agendar um online Eu vou deixar o site do que a gente agendou A gente agendou antes Porque daí já deixou tudo pago certinho no cartão E pra gente foi 50 dólares Mas aqui no ônibus tava 55 Então se você não tem planejado nenhuma atividade Tem como comprar num ônibus direto mesmo E o ônibus é bem grande E só tem umas pessoas ali E a gente tá sentado no fundão Gente, eu tô meio alcançada, meio mal Porque ontem, mano do céu Eu comi aquele frango do lugar lá E eu acho que foi frito no mesmo óleo que o peixe E meu estômago é muito sensível, sabe? Então eu tava comendo aquilo Tava bebendo bebida De manhã eu tomei um monte de café E eu tenho gastrite E aí, mano, ontem à noite Meu, depois que eu comi aquele frango Gente, eu comecei a vomitar na rua Foi horrível Eu tive que pegar uma planta de uma árvore Pra limpar, assim, vômito Meu Deus do céu E aí agora eu tomei Mas meu estômago tá meio sensível Ainda bem que eu trouxe remédio Eu trouxe o Dramin Me dopei de Dramin E fui dormir Mas eu fui dormir super cedo Tipo umas nove E aí o médico foi buscar sopa pra mim Que eu tava, gente, acabada Agora eu tô melhor Eu só preciso comer alguma coisa leve E hoje eu vou pegar leve assim Porque meu estômago tá alto Três horas e meia de viajei A gente tá bem no fundão aqui Olha que bonito Gente, aqui de Miami Saem vários, várias excursões E cruzeiro Olha que da hora É enorme Aí tem esse MSC Que é bem famoso Entre os brasileiros Tô com a hora 45 minutos E uma hora E uma hora Para snorkeling E assim Para snorkeling Eles te dão tudo Que você precisa Eles te dão Vestos Ou jacketos E aí Não só um trône Tem muitos trôneos Em Key West Opo, opo 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 Depois de 30 minutos A gente parou aqui 30 minutos Para tomar café da manhã E agora são 8 horas da manhã A gente comprou um lanche De 30 centímetros De um de 15 Dois sucos E saiu tudo De 18 dólares Eu acho muito barato Aqui Ó O de 30 centímetros Foi 8 Aí o meu Foi 4,70 Os sucos Os dois Foram quase 5 18 dólares Tá confortável Chegamos aqui em Key West O ônibus demorou umas 5 horas Eu acho Sei lá Eu dormi a viagem inteira Inteira, inteira, inteira Mais umas 5 Mais umas horas que eu acordava A vista era tão linda Meu Deus Umas águas assim Bem coloridas Agora eu tô passando Para o setor solar É Porque eu acabei de acordar Precisava Revigorar E gente É muito fofinho aqui É muito cidade De Praia Tô me sentindo Num país diferente Aqui em Key West É muito diferente É muita natureza É muito vibe Praia É super legal Chegamos aqui Nesse lugar aqui Que a gente comprou já o Passy do Snorkel E aí vamos sair daqui Com um barco pra alto mar Pra nadar A gente comprou uns salgados aqui Foi bem caro, gente Esses dois Mais uma maçã 17 dólares Chorando Mas tá bom né Fazer aqui A gente acabou de nadar Gente, muito lindo Dá pra ver os corais Vários peixinhos E aí a gente gravou vários vídeos Com a GoPro Muito lindo Eu amei Sério Foi uma experiência muito boa